Recebereis uma força, sereis minhas testemunhas. São as últimas palavras. Jesus ressuscitado pronunciou essas palavras como uma promessa. Vocês vão receber uma força. Deus é amor, Deus é fiel e Deus é fecundo. A trindade santa, como a sua família, vem de todos celebrar, como o Filho do Céu. A trindade santa, como a sua família. Me ama o homem e a mulher, a voz tem mais de semelhança. A mensagem do lixo a mão, a frutificada, o perdoa a mão. Vem de todos celebrar, como o Filho do Céu. Vem de todos, a família. A minha flor é a minha família. Vem de todos celebrar, como o Filho do Céu. Ó Jesus, meu amigo, a sua família. Abençoar-nos e descer sofrer. Vem de todos celebrar, como o Filho do Céu. A santidade da igreja É um dom de Deus para a humanidade A família, a casa É o lugar da oração Da partilha Da atenção Da ternura Somos chamados a ser Profetas e pastores Da esperança Para que? Para vivermos unidos Para sempre com o Senhor Acomprisadas Música Música Acomprisadas